O trabalho não para, a gestão segue investindo em educação e entrega a Escola Maria César Alpina no bairro Marajá totalmente reformada, ampliada, climatizada e adequada para o ensino infantil. Nós estamos quase com as salas todas climatizadas, mas que já vocês se sentem de bem, com a boa alimentação. Então, é um prazer, é um orgulho muito grande de saber que o nome da minha tia, minha mãe, continua nessa escola e vai perpetuar por muitos anos. Prefeitura realiza a colação de graus dos doutorandos do ABC 2023. E na agricultura, entrega de cestas verdes segue beneficiando famílias atendidas pelo CRAS e gerando renda para agricultores familiares. E em parceria com o Senar, a Prefeitura realiza curso de fruticultura do povoado Piaus. O sistema FAEMA-Senar, que está consolidado com a Prefeitura Municipal de Lago da Pedra na gestão administrativa da Prefeita Maura Jorge, que é um ícone das gestões dos 217 municípios, é uma das prefeitas mais prestigiadas e consideradas como atuantes dos 217 municípios, com reconhecimento no Brasil inteiro. Esses cursos trazem capacitação para essas pessoas produzirem maior eficiência, melhorando sua qualidade de vida. A Prefeitura Marajosa está de parabéns quanto a essas parcerias que ela vem buscando. Campanha Novembro Azul, em noite dedicada à saúde do homem, UBS referência na saúde masculina, realiza consultas com urologista e clínico geral e faz coleta de sangue para exames do PSA e as ações da campanha se estenderam nas demais UBSs do município. A gente está com os atendimentos voltados, atendimento médico, atendimento de enfermagem, nutricionista e odontológico, que não somente hoje, não somente no mês de novembro, mas que durante todo ano os homens busquem mais.